E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago pra vocês mais um vídeo de Hearthstone, dessa vez pra mostrar o desafio da semana na Contena do Taberna. Quem é o chefe agora? Os chefes da Masmorra querem ajudar você a jogar. Monte seu próprio deck para obter um poder de chefe aleatório. Toda vez que usar, você ganhará um novo poder. Então aqui eu montei um deck meio louco, meio... Vamos ver como é que funciona, né? Na verdade essa contenda é repetida, então... Basicamente, a cada vez que você usa o seu poder heróico, ele gera um outro diferente. E esses poderes heróicos são baseados nos chefes do Hearthstone. Então vamos ver como é que vai ser. Ok, que mão horrível, não quero nada disso. Um avivar, por favor. Não. Não deu. Ok, moeda e aspirante. Não é ruim, não. O poder heróico não vai fazer muita efetividade agora. Não vai ter muita efetividade agora, na verdade. Não é ruim, mas não é ruim. Não é ruim, mas não é ruim. Ah, ok. E aspirante também. Não gostei. Não gostei. Tá, vamos só gerar um poder heróico aqui. E vamos dar face aqui. Ih, ele já pode ter patada Enfim, eu acho que eu vou usar Na verdade aqui Malabarista e Poder heróico Não vai ser ruim, não Ih, avivar Lá vem treta Patada Não, guardião do bosque Ok É, agora você me ferrou, menininho Agora você me ferrou Ok, um crescimento silvestre É, mais ou menos Tá, vamos tirar aqui Tirar aqui Tirar aqui É, deu pra manter mais ou menos Ih, rapaz Isso ali é ruim Dá um cristal de mana E ainda compra um card Será que ele vai gerar um mameloco ali? Vai Ok Vamos ver se isso aí me ajuda Se ele não limpar minha mesa Eu já vou vir com o campeão do Mukla Vai dar patada Não, druida Druida da garra Ok Dama do lago O que fazer? Estou livre da maldição Tá Vamos aqui Vamos ver se a gente consegue limpar essa mesa Tá É Definitivamente não quero que se ele volte O tempo não espera ninguém Tá, devia ter feito diferente Mas tudo bem Vamos ver Vamos ver Vamos ver, cara Próximo turno Ele só não pode ter patada Se tiver patada me complica Mas aqui, ó Mukla Faz um estrago, cara Só pra ter dizer Ok, ok, ok Ok Estamos safe ainda Não estamos mais Aqui Por favor Jesus Rapaz Não matou Minha dama do lago Isso já foi um milagre Milagre É Vamos jogar aqui O campeão Del Mukla Eu vou ter que Ok Devolveu aquela Foi bom Não foi ruim não É Já vamos gerar mais coisinhas aqui Já vamos gerar mais coisinhas Ok Ok Ah Cinco Mais quatro Mais quatro Eu já vou fazer isso, galera Pelo fato de eu já Ter aqui o rugido selvagem Então Acho que isso já é muito bom Eu não tenho outra parte do combo Mas eu tenho aqui, ó Druid agarra Que também Vai fazer com que eu ganhe A menos que ele comece A recuperar a vida De alguma forma Agora Ok, galera Vencemos Então é isso, né Cara, esse campeão do Mukla Ajuda demais a combar E é isso, galera Então conseguimos a vitória aqui Não esqueça de deixar sua avaliação aí no vídeo Não esqueça também De deixar alguma sugestão De troca nesse deck Ou como você montou o seu deck Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E até a próxima Fui